Novos investimentos em uma escola que é referência no ensino profissionalizante e na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Esse investimento realizado na escola permitiu que desenvolvesse os cursos técnicos, mas sobretudo que se desenvolvesse tecnologia educacional para atender pessoas com deficiência em toda a base de escolas do Senado de São Paulo. Eu acho importante porque hoje no mercado de trabalho você não consegue ingressar sem ter o básico e o que o Senado está disponibilizando já é mais que o básico. E as mudanças não param por aí. O Senado Ítalo Bolonha, em Itu, teve todas as suas áreas de atuação renovadas, ganhando novos equipamentos. A tecnologia do Senado eu acredito que melhorou muito desde o começo do ano para cá. Os computadores estão muito melhores, as aulas estão mais dinâmicas. O aprendizado evoluiu bastante, não tem nem comparação. Com os investimentos também foi possível abrir quatro novos cursos técnicos, em mecânica, eletroeletrônica, eletromecânica e informática. Esses cursos todos permitiram que a comunidade local recebam 448 novas vagas em função dos investimentos realizados. Em curso de nível técnico, todos com gratuidade. O número de vagas nos cursos de aprendizagem industrial mais que triplicou. Hoje são mais de 900 alunos em oito diferentes modalidades. E a grande maioria já está no mercado de trabalho. De manhã eu trabalho na empresa e à tarde eu venho ao Senado. A maturidade veio mais cedo para mim e a responsabilidade também. Então aqui a gente tem bastante visão do que é o mercado de trabalho, o que é a empresa, o mundo da empresa. Praticamente todos empregados, então isso é fundamental também. Então não adianta só a construção bonita, equipamentos, instalações. Realmente as coisas estão funcionando direitinho e estão atendendo bem os interesses das empresas, da indústria e da sociedade de São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho